Pessoal, isso aqui também é um pé de ipê, é o ipê roxo que nós chamamos, também é uma planta medicinal, tá? E chega nessa época do ano ele começa a florar, né? E soltar suas sementes depois, tá? Essa semente também, como a gente tem comentado, é uma planta medicinal também, tá? Agora você vê que coisa mais linda, que coisa maravilhosa é este pé aqui, pessoal. Tá aí, uma planta linda e maravilhosa essa planta aqui, que coisa maravilhosa mesmo, tá? Essa planta você pode, como eu tenho dito pra vocês, pode ser plantada em chagra, fazenda, sítio, etc, tá? Não é recomendado plantar essa planta em beira de muro, né? Não é recomendado, tá ok? Mas, se quiser plantar também, o problema fica de cada um, mas não é recomendado. É mais bonito se plantar em chagra, fazenda, e logo em breve, ela vai estar já com as sementes, vai ter... Ok? Então tá aí, mais um vídeo pra você falando sobre ipê roxo, né? Ou ipê rosa, ou ipê roxo, claro, né? Tá mais pra ipê rosa do que pra ipê roxo, ok? Mas tá aí, uma coisa linda e maravilhosa, dessa linda planta aí, tá ok? Tá aí, né? Muito lindo e maravilhoso, essa planta aqui, esse aqui é o ipê roxo, tá? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.